Colocado. Vamos ver. Prova especial para os profissionais do TUR. Atenção. O Betting começa aqui. Ed American foi para a dianteira trem-bomapa. Ainda tem que acompanhá-la enquanto o Belur vai em terceiro e tino em quarto. Espanha de Balé melhora lá por fora. Já tomou a quinta, a quarta e briga pelo terceiro lugar. Depois, pano e vinho, uva preta. Assim os animais vão para o final da reta oposta ao Hermagui. Vai em último. Já terceiro na primeira parte da grande curva. E trem-bomapa tomou a dianteira de Ed American num trem de luxo. Tirou um corpo inteiro. Ed American em segundo. Retilina em terceiro. Em quarto, pano e vinho. Espanha de Balé vai no quinto lugar. Belur em sexto. Depois, uva preta e ao Hermagui. Segunda parte da curva. E trem-bomapa dá no palo e tem dois corpos para Ed American em segundo. Retilina vai no terceiro lugar. Em quarto, pano e vinho. Depois, espanha de Balé. Belur. Assim os competidores com uva preta e ao Hermagui aberto. Com forno, uma última curva. E trem-bomapa na carreira de Ed American pelo meio. E de raia tentando se reencorpar. Vai buscar de novo o primeiro lugar. Enquanto o Retilina aperta e Belur por dentro. Retilina começa a ganhar terreno. Belur. Cruzaram os cento e comenda. Trem-bom é de American. Belur e Retilina. Cruzaram os cento e comenda. Trem-bom é de American. Belur. Belur pega a carreira pelo lado de fora. Retilina vem mais aberta. Cruzaram os cento e comenda. Ed American dominou a carreira. Foi para a ponta. Belur tomou a segunda. Ed American, Belur. Ed American, Belur. Ed American, Belur. Cruzaram a faixa final. Depois, Retilina, Trem-bom e os demais. Está aí o resultado do palio de número 62. E o peso influiu mais uma vez. Quatro quilinhos. São quatro quilinhos. E tem um detalhe, né? Os comentaristas devem ter pego. E vão comentar o que foram comentar. O Belur foi um pouco prejudicado lá na segunda cabeça de curso. Ele avançava e ficou para antepenúltimo. Está aí. Ganha o número um, segundo ou meia, terceiro ou cinco, quarto ou dois. Fez um trem de luxo, hein? Em quinto, o Esplanda de Balé. Sexto, o Armagui. Em sétimo, Uva Preta. E fechou raia, pane e vinho. Fernando Pinheiro e Lucas Menezes. É, Casela, realmente o peso influi bastante. Até comentava o custodiano aqui que no final da retroposta ali havia perdido um pouco de contato. O Belur, o animal que tem uma partida um pouco mais longa, né? Então já teve que entrar na reta, já mexido ali pela Jane, já usando o chicote. Reparem que o único que fez no chicote ali já é a Jane Alves para poder fazer o Belur embalar antes. Ele conseguiu embalar, mas não chegou a tempo de derrotar o Ed América devido àquele prejuízo que ele sofreu no final da retroposta. Entrando ali na curva, né? E o peso realmente acabou ajudando bastante. O Ed América, 54 quilos contra 58 quilos. O Belur acabou levando a melhor o porto. O Ed América que o trem foi realmente muito fachado na primeira parte. O trem bom brigando com o Ed América. Depois o trem bom conseguiu fugir um pouco. E o trem do tempo pode ser muito bom no paro. Acho que para menos de 70.